Bora animal! Bora ser o animal! É hoje! É hoje que perdemos 10 quilos num só dia! Numa tarde! Bora Acácio! Dá-lhe! Alta intensidade! Eu disse sempre! Alta intensidade! É assim que se consegue resultados! Dicas do Salgueiro! Dicas do Salgueiro! Bora! Vamos em ma... Ai Acácio! Acácio! Acorda-me por favor! Ai! Não acredito! Não acredito o que é que eu fiz! Quantas vezes é que pode acontecer isto? Tu tiras o curso, tiras a formação, tiras tudo de mais alguma coisa mas depois nunca te lembras do que é que has de fazer quando alguém cai à tua frente! Porra Acácio! Acorda! Melhor pedir ajuda! Olhe! Desculpe! Desculpe! Chegue lá aqui por favor! Preciso muito de ajuda! Está a ver? Ele não se mexe! Então mas diga-me lá! O que é que se passou com ele? É assim! Nós estávamos a fazer uma aula muito soft de yoga! Tipo alongamentos e não sei o quê! Ele caiu para o lado e não respira! Não se mexe! Ok! Sim senhor! Temos condições de segurança garantidas? O que é isso? É que se não tivermos condições de segurança garantidas não podemos ajudar absolutamente ninguém! Ok! 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 Segundo passo! Avaliação do estado de consciência da nossa vítima! Vamos tocar nos ombros e chamar por ela! Está a me ouvir? Está a me ouvir? Sente-se bem? Não! Não te ouvam! A vítima está inconsciente! Terceiro passo! Vamos verificar se a nossa vítima respira! Para isso vamos fazer o voz! Voz? O que é isso? É ouvir, ouvir e sentir! Vamos ver a expansão torácica! Espera aí! Estás a despir o Lacácio? Calma! Tem que ver se é a expansão torácica Bruno! Ok! Muito bem! Vou pronunciar a via aérea, contar até 10! Para isso vou ver a expansão torácica, vou ouvir a passagem do ar e vou sentir o ar na face! 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10! Respira ou não respira? Se a nossa vítima respira, vamos colocar a vítima em posição lateral de segurança, PLS! Temos que garantir que não existe obstrução da via aérea! Agora ligar 112 e vigiar a nossa vítima até chegar ajuda! Se a nossa vítima não respira, vamos ligar 112 e iniciar compressões e insuflações! Espera aí, insuflações é aquilo que eu estou a pensar? Sim! Boca a boca? Sim! Também era o que estás colocado! Já atenderam Bruno? Uma aula de yoga! Sim, yoga! Exatamente! Vamos iniciar rapidamente as compressões! Para isso, vamos colocar as nossas mãos no centro do tórax da vítima, fazer 30 compressões com uma frequência de 100 a 120 por minuto e 5 a 6 cm de pressão do tórax! Depois das 30 compressões, vamos fazer duas insuflações! Vamos colocar a nossa boca à volta da boca da vítima e insuflar duas vezes! E depois mantemos o ciclo 32-32-32 até chegar à ajuda ou até a vítima recuperar! . . . Tchau!